Fundada há 41 anos pela médica sanitarista e pediatra doutora Zilda Arnes, a Pastoral da Criança é um organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que promove o desenvolvimento integral de crianças entre 0 e 6 anos de idade em seu ambiente familiar e sua comunidade. O arcebispo de Maringá, no Paraná, Dom Frei Severino Clasen, é o novo presidente da Pastoral da Criança. Ele foi indicado pela Assembleia Geral da Pastoral e confirmado pelo Conselho Permanente da Conferência dos Bispos do Brasil e vai conduzir os trabalhos da Pastoral pelos próximos quatro anos. Eu percebi que aqui está a necessidade de nós assumirmos essa missão e dar continuidade e envolver a sociedade toda para criar a cultura da vida, a cultura do cuidado. Não é uma tarefa somente da igreja, mas é da sociedade toda. A Pastoral da Criança atua em todo o Brasil, acompanhando mais de 228 mil crianças e mais de 9 mil gestantes e suas famílias. São cerca de 23 mil líderes mobilizados em mais de 2.500 municípios. Além disso, a Pastoral leva a sua assistência para outros nove países da América Latina. Há mais de uma década, a Pastoral é parceira da obra Evangelizar. Só em 2023, foram mais de 1.320.000 crianças atendidas por meio dessa parceria. Dom Frei Severino destaca a importância de trabalhos como esse para o fortalecimento e expansão das ações da Pastoral. A TV Evangelizar já tem uma bonita parceria, são milhares de crianças que ela já adota com a ajuda financeira, mas também, tanto ajuda financeira como também na divulgação. Nós precisamos preencher os espaços de divulgar as coisas bonitas que acontecem. Legenda Adriana Zanotto